Música Ah, oi pessoal do canal, bom dia, sejam bem vindos mais uma vez a um vídeo da Shakara Teramoto Estou eu aqui com meu amigo Alex, com a Kingu, com a Gaia E essas bonitinhas aqui estão partindo agora, domingo de manhã Elas vão para o Rio de Janeiro, Campos de Goitacazes, para a nossa amiga Paula Paula, Kingu e a Gaia estão saindo daqui, tá? Domingo de manhãzinha O Alex falou que acha que hoje, Alex? Hoje à noite eu estou lá Hoje à noite Vou acordar ela é tarde Paula, se prepara, tá? Hoje à noite as meninas estão aí com você Dizer para o pessoal que está chovendo bastante nas estradas, tomem cuidado aí Pô, chuva, só que Deus, madrugada inteira descida de Curitiba com chuva Tomem cuidado nas estradas, você que está com criança, você que está com cachorrinhos, né Alex? Você tem que andar com cuidado, devagar, sempre preocupado aí com a segurança, tá bom? Pessoal, saída de mais esses dois super filhotes, Gaia e Kingu Espero que vocês tenham gostado Beijos a todos e tchau!